Mamawê, sofrimento, mamawê Sou loucura, mamawê Sou viagem, mamawê Mamawê, filha alheia, azare Kichikichan da pare Cali estragabe, male Não era assim, não era assim Ontem magui, hoje bernissi Mamawê, sofrimento, mamawê Sou loucura, mamawê Sou viagem, mamawê Mamawê, filha alheia, azare Kichikichan da pare Cali estragabe, male Não era assim, não era assim Ontem magui, hoje bernissi O zela só pensa já em boda E de boda Ele é boa Pensamento está a pedir socorro Ai socorro, tá safogando o copo Vive já na passadeira Se carro para, é só entra Samba, pito, vinte mil Arroz com feijão, é quarenta E a mamawê te sorralhava Não sabia como ele educar O papo é te militar e o boi de regra Não tem como não desviar Mamawê, sofrimento, mamawê Sou loucura, mamawê Sou viagem, mamawê Mamawê, filha alheia, azare Kichikichan da pare Cali estragabe, male Não era assim, não era assim Ontem magui, hoje bernissi E E